Música Muito bem, estamos de volta! Imagens do CFZ, a bola já vai rolar para o segundo tempo! Você ligado conosco na TV Alerj, para esse duelo entre Império Serrano e Belfor Roxo! Belfor Roxo e Império Serrano, 1x0 para a equipe do Belfor Roxo! A bola vai voltar a rolar, você vendo aí já, Império Serrano vai dar a saída para esse segundo tempo! Tudo pronto, estamos prontos! Já já a bola vai rolar, o Apto vai conferir algum detalhe! Vai conversando ali com o delegado da partida para ter certeza se já está tudo certo! Acho que está, vocês estão com o Renato Azevedo, com o Sorato, com o Paulo Roberto Ander, com o Rui Guilherme, Rafael Dias e comigo o Daniel Kaiser, equipe completa da TV Alerj! Nessa transmissão para você, jogo especial, a bola vai rolar! O Apto conferindo todos os detalhes, acerta o seu relógio, a pita, tem bola rolando no CFZ! Segundo tempo em andamento! Daqui a pouquinho vou pedir só para o Rafael confirmar para a gente se teve alguma mudança nas equipes, se algum dos técnicos mexeu para esse segundo tempo! E aí Rafael, tivemos mudanças? As equipes voltaram iguais por enquanto, Kaiser! Perfeito! Então, nada de mudanças dessa vez! Tem aí o Moisés para cobrar o arremesso manual! Bate a equipe do Império Serrano! Fica com ela o Murilo! Mais uma vez o Murilo, já tenta acelerar! Manda uma bola comprida na frente, bota para correr ali o Thompson! Ele tenta chegar na bola, tenta o cruzamento, ela acaba batendo em cima da marcação, ganha ali o escanteio! Ou é só tiro de meta? Não, é só tiro de meta, não teve desvio não! Só tiro de meta para a equipe do Belfort Roxo! Você vê no detalhe o goleiro Werneck! Estamos dando uma olhada aqui, Rafael! Eu estou vendo aqui o Mamute em campo, camisa número 9 do Império Serrano, olha só aí no detalhe, a gente vendo agora na imagem da TV Alerj! Confirma aí para mim essa mudança! Já estou com elas aqui em mão, Kaiser! Pode mandar! Vamos lá! No Império Serrano, duas alterações! Entraram camisa número 21, o Caio e o número 9, o Marcos Alain, o Mamute! E saíram o Camisa número 47, o Thompson e o número 13, Guilherme! Ah, então aí as duas mudanças na equipe do Império Serrano, inclusive com estreia! Temos estreia, temos o Caio Ferraz em campo, jogador de 23 anos, contratado essa semana, ele que chegou do Itumbiara, onde disputou o Campeonato Goiano, jogador formado na base do Bahia! O Mamute já estava há mais tempo, 28 anos, ele que entrou em todos os jogos, então é uma substituição aí até normal do técnico Marcelo Mariano, indo em busca desse empate! Daqui a pouco eu vou querer saber aqui dos nossos comentaristas sobre essas mudanças do Império Serrano! Kayser! Oi, Rafael! Substituição também no Belford Roxo, saiu o Camisa número 7, o David, e entrou o número 5, o Oliveira, Matheus Oliveira, número 5, no 7, David Rosa! Perfeito, então, três substituições aí no intervalo e o Rafael Dias confirmando tudo pra você! Alan, briga no alto, ganha essa bola! Ela fica com o Marcos Felipe, briga com ele e ganha o Lucas Feitosa, acionando o Murilo, tem ali o Marlon na cola dele, a bola sai pela linha lateral, é remesso manual que favorece a equipe do Império Serrano! Então, mudanças, Rui Guilherme! Saindo aí o Guilherme e também o Thompson, entrando o Mamute e Caio Ferraz na equipe do Império Serrano, saindo o retornante, o David, que está voltando, e entrando o Oliveira, camisa número 5! É, o Império tentando fazer essas duas alterações aí, pra ver se a equipe começa a crescer em campo e ver se consegue buscar um empate, né? Já o Belford Roxo, apenas uma alteração, vai tentar manter o ritmo aí de jogo com essa vantagem que tem, um a zero no placar. Tem lateral a equipe do Belford Roxo, o Marco Japão falando, dá a bola pra mim, dá a bola pra mim! E é ele quem vai cobrar, é o lateral, né? A função é dele, essa função aí é dele, já bota essa bola lá na frente, dominando o Allan. Tenta o cruzamento, a bola explode na marcação, vai ficando tranquila para o goleiro Léo Flores. Ô Kaiser, tô aqui do meu lado com dois ícones da camisa 9, mas quando a bola não chega, o centroavante sofre, né? É sempre o primeiro a ser substituído, coitado. Olha aí a equipe do Império Serrano, indo pra cima! Ela sobra, tem o chute pro gol, ela explode na marcação, na tentativa do Kevin! Hoje chega o Marco Japão pra fazer o corte. Ela vai sobrando lá com o Léo Flores. Mamute que jogou pelo Carapé Busi em 2020, fez 5 gols em 14 jogos. Sabe fazer gol, e aí toma uma bolada, né? Aí dói bastante, né? Ah, é um pouquinho, né? É, mas as mudanças, Kaiser, a gente vê aí a entrada do Oliveira, né? Que é um jogador que tem o poder de marcação maior, né? Pra tentar conter um pouco ali a equipe do Império Serrano ali no setor de meio campo. E as mudanças do Império Serrano, a questão do Guilherme, que tava tendo muito problema com o Rafael Lucas no primeiro tempo, né? E a entrada do atacante, pra ver se consegue incomodar mais ainda a defesa do Belfort Rocha e consiga aí fazer as finalizações que estão precisando, né? O Oliveira que já recebeu as boas-vindas no jogo com essa bolada. Ele que jogou o Campeonato Paranaense de 2021 pelo Cascavel, inclusive fez o gol do time na derrota por 2x1 sobre o Curitiba, né? Sobre o Coxa Branca, e depois acabou sendo expulso naquele jogo. Aí a bola com o goleiro Léo Flores. Tenta partir em velocidade o Murilo. Bola comprida e rebatida pela equipe do Belfort Rocho. Moisés, acionando o Allan. Tenta devolução, acaba perdendo a bola, no lugar perigoso. Só que o Mamute não conseguiu fazer o domínio, já rebate de novo a equipe do Belfort Rocho, manda essa bola lá na frente. Ela vai quicando, vai ficando tranquila ali pro Léo Flores. E temos, de novo, um jogador no chão sentindo dessa vez, é o Iná. Camisa número 4. E o hábito dá um cartão amarelo lá no banco, rapaz. O nosso amigo ali que recebeu o cartão não ficou muito feliz, não. Daqui a pouquinho, o Rafael tenta confirmar pra gente quem foi o jogador ali no banco do Império Serrano que recebeu o cartão amarelo. Lucas, você vê que o nervosismo é o tamanho que até no banco de reservas o Império Serrano tá tomando cartão, né? É, pois é, né? Já são aqui pelas minhas contas 1, 2, 3, 4 cartões amarelos pro Império Serrano. E todos recebidos ali no início, no momento que a gente confirma a entrada do Oliveira no lugar do David. Camisa número 5 aí, o Oliveira já tomou bolada. Já tá recuperado também. E continua a discussão ali no banco do Império Serrano, olha só. Aí o goleiro Werneck pra repor essa bola em jogo. Ela vem viajando, chega cumprida. De cabeça ela vai ficando ainda com a equipe do Belfort Rocha. Já passou pedindo o Marcos Japão. Tem o domínio, a bola rolada, ela é boa. Chega com perigo, vem o chute pro gol. Ela passa e vai embora. Rafael Lucas apareceu bem no lance. É jogada individual. Tira da marcação, perna canhota na bola. Ela acaba passando perto, mas vai embora pela linha de fundo, Sorato. Muito boa jogada. Hoje pra mim tem sido o melhor jogador em campo o Rafael Lucas. Se levando sempre perigo quando participa das jogadas. Jogador rápido, jogador que sempre busca o gol, vai em direção ao gol. Muito bom jogador também. Tá realmente jogando muito bem o Rafael Lucas. Chega agora ali por baixo. Pra fazer o corte, o camisa número 5, Oliveira. Lateral cobrado. Mamute. Traz um pouco mais o jogo. Feitosa. Já deixou de lado. Esse daí foi o Yuri. Já deixou pro Caio Ferraz. Estreando com a camisa do Império Serrano. Bota lá na frente. Não consegue dominar essa bola. O Maurício acaba se perdendo pela linha de fundo. Tiro de meta pra equipe. Kaiser. Do Belfor Roxo. Pois não, Rafael Dias. Só pra confirmar o cartão amarelo que foi dado aqui pro banco de reservas do Império Serrano. Foi pro número 18. Igor Salles. Olha só, rapaz. Nem estreou pela equipe do Império Serrano. E já tem cartão amarelo. Conseguiu ganhar o cartão amarelo antes da estreia. Olha o Mamute. Chegando com o perigo. Tromba com o marcador. Tá valendo tudo isso aí. Tenta ficar com a bola. Chega ali também o Caio Ferraz. Mamute derrubado. Marcos Japão na marcação. Apenas lateral. Todo contato foi válido. É apenas arremesso manual pra equipe do Belfor Roxo. O Marcos Japão não é dardo não, mas ele derrubou o Mamute. Legal ali, hein, Kaiser. E olha, o Mamute é um armário, meu amigo. Olha lá. Olha só o Mamute. É, o cara é grande. Não se mete com o Mamute. Ele que também tem passagem aí pelo São Cristóvão e pelo Gonçalense. Não confundiu com o meu amigo Leandro Mamute. Também locutor esportivo. Inclusive, narrou aí vários jogos, né, pelo... No Cariocão da primeira divisão esse ano. Um abraço aí pro Mamute, se tiver ligado na gente. Olha a equipe do Império Serrano. Tem cruzamento. A bola fica viva, consegue afastar o Oliveira. Manda pra linha lateral. Tenta pressionar a equipe do Império Serrano. Ela vem viajando. Conseguiu subir, conseguiu fazer o corte. Esse daí é o Hudson. Tenta escapulir da marcação do Luciano. Deixando pro Moisés. Acionando o Alan. Fica cumprida demais. Faz a proteção. Anderson calado. E recua pro goleiro Léo Flores. Sai jogando ali com calma. Tenta subir um pouquinho as linhas ali. A equipe do Belfort Rocha. Olha só. E agora consegue tomar essa bola no campo de ataque e na boa. Moisés. Tem jogador caído. O jogador do Belfort Rocha. Que pareceu o Marcos Felipe. Aí o juiz vai chamar a atenção do Kevin. Ou não. Não chamou a atenção não. Só passou ali ao lado do Kevin que ficou olhando. E vai ter o atendimento ao Marcos Felipe. 11 minutinhos. Segundo tempo de jogo. Você ligado na TV Alerj. Em todo o Brasil. Pelo YouTube. Também no Rio de Janeiro. No 10.2. O HF em TV aberta. Também na NET. No Canal 12. Um forte abraço pra todo mundo ligado conosco aqui na TV Alerj. Todo domingo tem Série C do Cariocão. Nossa. Terceira transmissão. Transmissão pioneira na televisão da Série C da 5ª Divisão do Campeonato Estadual. É. Agora é a 5ª, né? Com a criação da Série A2. Então, temos a Série A. Que é a divisão mais conhecida, né? Com Flamengo, Fluminense, Botafogo. Vasco, também outros times com portuguesa, Madureira, Resende. Temos a Série A2. Temos a Série A2. Que esse ano tem ali América, Maricá. Outras equipes aí também bastante conhecidas. Gonçalves, 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 a Série B1, a Série B2 e a Série C, que é a que estamos transmitindo aqui na TV Alerj. Oportunidade para dar visibilidade para esses jogadores que vão buscando um espaço no futebol carioca, no futebol nacional. E a chance é boa para o Belfor Roxo. Mas está parado o jogo. Não vale o Marcos Felipe. Estava impedido. Você vê no detalhe o assistente. Atento no lance. Marcou o impedimento. Sai jogando a equipe do Império Serrano. Vai perdendo os 100% de aproveitamento. Esse daí é o Kevin. Com isso o Império Serrano vai estacionando ali nos 12 pontos. Pode ser ultrapassado, por exemplo, pelo Atlético Carioca na rodada. Atlético Carioca que está enfrentando também o CAAC Brasil nesse mesmo horário. Luciano tenta levantar essa bola na área. Ela vem viajando. Consegue fazer o corte. A defesa do Belfor Roxo manda essa bola para a linha lateral. Quer cobrar rápido aí o lateral, né? O Caio Ferraz olha para lá, olha para cá. Não vê opção e vai jogar o lateral na área. Caio Ferraz, a bola vem viajando. Vem o chute de fora. Ela passa sobre o gol. Chute perigoso de fora da área depois do lateral. Cobrado lá para dentro. Assustando o goleiro Werneck. Tirando ali, olha só. Você rever o chute do Kevin. O Werneck sobe. Ela acaba passando perto do gol, Anderl. Pois é, eu já ia falar com você que parecia repetir um pouco o panorama do primeiro tempo, né? Com o Império Serrano não conseguindo finalizar bem, embora tivesse um pouco mais de volume no ataque. Agora teve esse belo chute do Kevin. E agora tem uma falta aí marcada no campo de defesa. O jogo parado no CFZ. Estou dando uma checada aqui no resultado dos outros jogos, do outro jogo, o Caac Brasil. E o Atlético Carioca está 1x0 para o Caac Brasil, hein? Então o Atlético Carioca não vai ultrapassando o Império Serrano. E aí o Belfort também não assusta o Império Serrano nesse lance. A bola vai direto para a linha de fundo. E o Caac, com essa vitória, está chegando ali a 9 pontos. Está encostando também no Atlético Carioca. Na turma que briga para entrar na zona de classificação. Que nesse momento tem Padoano com 15, Independente com 12, Juventus com 12. E também Império Serrano com 12. Mas o Belfort Rocho está indo a 15. Está empatando com o Padoano, que também ainda joga na rodada. Vai mudar, Kaiser. Rafael Dias, vai mudar? Vai mudar o time do Belfort Rocho. Alteração dupla. Entrando o número 20. Número 20, Jean Claudio. E saindo o camisa número 6. O Marco Japão. E entrando também o número 15. Eloan. E saindo o número 8. Muito bem. Obrigado, Rafael. Então, Jean e Eloan. Rafael Lucas. Exatamente. Desculpa. O Rafael Lucas deixando o gramado. Junto ali com o Marco Japão. Entrando Eloan e Jean na equipe do Belfort Rocho. Renato Azevedo. É, o Belfort Rocho, na minha opinião, caiu um pouquinho o rendimento do Belfort Rocho. As alterações do Império Serrano deram certo. Mamute bem participativo no jogo aí. Muito forte. Fazendo aquela parede ali, né? E o treinador Diego está dando um gászinho aí no Belfort Rocho para ver se melhora. Porque o Belfort Rocho está encurralado e não sai para o jogo. Império Serrano melhorou no jogo. Vem chegando com o perigo o Império Serrano. O Richardson fez o cruzamento rasteiro. Ela acabou saindo e foi embora pela linha de fundo. Na verdade, foi lateral ali. E agora perde a bola o Richardson. Fica com ela a equipe do Belfort Rocho. Tem lançamento cumprido. Está sozinho lá na frente o Marcos Felipe. Vem chegando ali os companheiros. Ele olha e quer a marcação. Na verdade, é o Allan com a bola. O Marcos Felipe está na área. Está lá também o Hudson. Tem cruzamento na segunda trave. Corta de cabeça. Cruzamento que buscava o Jean. Linha de fundo. Tem escanteio a equipe do Belfort Rocho. Daqui a pouco eu vou querer saber do Sorato, né? Porque o Diego Brandão tirou o Rafael Lucas, que era o jogador que mais estava agradando o Sorato no jogo. Daqui a pouco eu pergunto para o Sorato. Mudou o Império. Deixa eu só ver esse escanteio. E deixa eu ver também a informação da troca no Império Serrano, Rafael Dias. Entrou o 20, Eric. E saiu o camisa número 11, Maurício. Perfeito. Então substituição também no Império Serrano. Tem cobrança de escanteio. A bola vem viajando. Vem fechadinha. Léo Flores dá um soco nela. Ela sobra ainda. Tentou o Marcos Felipe. Ela vai voltar aqui para o Jean. Encarra a marcação. Vai para cima Jean. Perna direita na bola. Carimba a marcação. Recuperação do Império Serrano, que agora tem chance de contra-ataque. Tem chance de contra-ataque. Vem o Richardson. Pé de bola do lado direito. O Mamute. Ele preferiu segurar. Derrubado. Falta nele. Falta nele. Cartão amarelo. Não consegui ver exatamente para quem foi esse cartão. Vamos ver aí quem fez a falta. Olha só. Foi o Marcos Felipe. Marcos Felipe então recebendo cartão amarelo. Camisa número 10 da equipe do Belfort Roxo. Tive a impressão, Rafael. Você pode até confirmar para mim. Há uns dois minutos atrás teve um outro cartão também. Fiquei na dúvida se foi para o Oliveira ou se foi para o Marlon. Você tenta confirmar isso para mim aí daqui a pouco. Temos agora aqui uma cobrança de falta perigosa para a equipe do Império Serrano. Confirmando aí a substituição. As substituições do Belfort Roxo. Vem o chute de longe. Perna canhota. Escorregou. Acabou escorregando ali o cobrador. Ela fica viva ainda e insiste a equipe do Império Serrano. Aliás, esse daí é o Yuri. Acionando o recém-entrado Eric. Tenta passar pela marcação e acaba perdendo a bola. Ela fica com o Oliveira. Bota a bola comprida lá na frente onde só tem jogadores de verde e branco. Ela vai ficando com o goleiro Léo Flores. Sorato, e essa saída do Rafael Lucas ali que o Diego Brandão tirou o Rafael Lucas? Era o jogador que você mais estava curtindo. Você concorda com essa substituição? É, mas pelo que deu para sentir ele foi mais que uma questão física, né? Que ele caiu ali no gramado fazendo aquela conhecida manobra que quando sente câimbras na panturrilha, né? Então, devido a isso, é melhor colocar um gás novo realmente. Olha o Jean, dominou dentro da área. Bate em cima da marcação. Recuperação de bola do Império Serrano. Já sai jogando errado. A recuperação fica com o Eloan. Kaiser. Oi, Rafael. Só para confirmar o cartão amarelo para a equipe do Belford Roxo, camisa número 21, Marlon, também foi amarelado. Perfeito. Então, realmente foi o Marlon que foi amarelado antes ali, inclusive, do último cartão, do cartão do Marcos Felipe. Então, mais dois cartões amarelos aí para o time do Belford Roxo, que agora também vai chegando ali próximo do número de cartões da equipe do Império Serrano. Jogo de muitos amarelos. Jogo pegado no CFZ. Tem bola comprida e já interceptada pelo camisa número 4 da equipe do Belford Roxo, Iná. Sobe agora também o Rafael. E agora tem uma falta ali que favorece a equipe do Império Serrano, sentindo o Anderson calado. Foi a chamada cama de gato nesse lance. Caio Ferraz. Tenta fazer o giro o Richardson, já deixa mais atrás o Yuri. Esse daí era o Murilo, tentou o passo cumprido pelo meio, acabou não encontrando ninguém. Ela sai pela linha lateral, é a lateral que favorece a equipe do Belford Roxo, vai o Eloan para a cobrança. Sumindo ali agora a lateral esquerda no lugar do Marcos Japão. Caio Ferraz, toca de cabeça, ela vai parar nos pés ali do Marlon, tenta sair jogando, quase saiu jogando errado a equipe do Belford Roxo. Ih, agora chutou em cima do companheiro e ela fica com o Império Serrano. Murilo. Já abre essa bola. Tenta passar por ali pela marcação o Eric. Acaba perdendo a posse da bola. Briga por ela ainda o Eric, fica com o Oliveira. Já passa errado de novo, Oliveira, recuperação do Luciano. Vai em busca do empate a equipe do Império Serrano e agora o Marcos Felipe comete uma falta, derruba o Murilo. O Marcos Felipe tem que ficar ligado, acabou de receber um cartão amarelo. Você vê, olha só, mais uma entrada por trás, uma entrada dura ali, Rui Guilherme. Pois é, Daniel, as faltas estão acontecendo, né, cartões e cartões amarelos aí sendo dados aí pelo árbitro da partida, inclusive até mesmo para o banco de reservas. A partida começa a ser disputada, o Império quer correr atrás aí desse resultado que não é bom pra ele, né, dessa derrota. E o Belford Roxo vai tentar ampliar ou manter esse placar. Agora, mais faltas e mais cartões significa que a qualidade técnica da partida caiu um pouco. Olha a bola batida, acaba passando sobre o gol, sai pela linha de fundo. Tiro de meta apenas, e aí você vê, olha só, tá com pressa ali, né, o Eric já trabalhando também com o Mugandulo, entregando a bola pro Werneck cobrar o tiro de meta. 22 minutos e meio. Já passamos aí da metade desse segundo tempo, segue um pro Belford Roxo, zero pro Império Serrano. Rafael dá um chutão lá pra frente. Não consegue o domínio o Hudson, recuperação de bola do Império Serrano. Sai jogando errado também. Esse daí é Allan, o autor do gol. Consegue ficar com ela dominada, e já encontra Moisés. Tenta botar a bola na frente, ela acaba ficando, ainda com a equipe do Belford Roxo, esticada na direção do Hudson. Vai sobrar pro Moisés, pode até bater, tentou rolar pro Jean. Ficou fácil pra fazer o corte aqui pro Império Serrano. Agora o Mamute chegou todo sem jeito ali, acabou cometendo a falta. Como a gente já falou, o Mamute também não é pequeno, né, então chega ali um pouco mais duro, acaba derrubando o jogador do Belford Roxo. Ela já tá em jogo, tentativa de bola levantada na área. Fica com a equipe do Império Serrano. A bola é chutada direto pra linha lateral, se lamento, Caio Ferraz tem lateral o Belford Roxo. Eluã pra cobrança. Procura o Jean lá na frente, ele consegue dominar. Tem ali na marcação o Luciano, o árbitro pega a falta. Derrubado o Jean, falta pra equipe do Belford Roxo, vem bola levantada na área. Já vai chamando ali a atenção, né, o árbitro. O Jean, que é o Jean Cláudio, jogador de 26 anos, né, já também tinha entrado nas outras partidas. Ele que atou pelo Nova Cidade em 19 e 20. E antes jogou duas temporadas no Serrano e três no Artesul. Na linha da barreira, na linha da barreira. Não pode passar bate. Vai, sai mais, sai mais, não entra. Não entra! Toda a preocupação do goleiro experiente, Léo Flores. Vem bola levantada na área, Léo Flores. Se joga nela, segura. 42 anos, né. Tem lateral ali a equipe do Império Serrano. Vai pra cobrança. O camisa número seis, Lucas Feitosa. Bola rebatida, vai ficando com o Anderson calado. Tenta esticar, tentou encontrar lá na frente o Kevin. Fica com o Yuri. Luciano quase perde a bola, briga por ela. Hudson tenta tomar. Murilo. Consegue fazer o passo, consegue abrir e encontrar o Eric. Mais uma vez, Luciano. Kevin. Já se movimenta, já pede a bola o Luciano. Ele preferiu deixar mais na frente. Vem o chute de longe do Eric. Acabou mandando longe. Ele diz que houve desvio. Tem a sensação que a arbitragem confirma. Esse desvio tem escanteio. A equipe do Império Serrano. A preocupação do goleiro Werneck. Chance na bola parada pro Império Serrano buscar o seu empate. Já teve várias. Você vendo na microcâmera dentro do gol. O posicionamento da defesa do Belfort Rocha. Preocupação do goleiro Werneck. Escanteio curto. Vem o cruzamento do Richardson. A bola desvia no meio do caminho. Vai fazer o corte de equipe do Belfort Rocha. Vai ficar com a sobra o Império Serrano. Tem bola levantada na área. Tenta o toque de cabeça o Murilo. Ela vai ficando tranquila pro Werneck. Dessa vez sem preocupações. Ele já vai sair jogando. 26 minutos de jogo. Segue um pro Belfort Rocha. Zero pro Império Serrano. Sorato. É, o jogo continua o Império Serrano tentando forçar o jogo, né? Tentando se impor, mas um pouco desordenado, né? Muitas chutes de fora. Longe da meta, né? E o Belfort Rocha agora não consegue encaixar essa transição ofensiva, esse contra-ataque, né? E por isso sofre um pouco agora na partida, né? Exatamente. Agora o Apto tá mandando ali o jogador se retirar. Tem troca na equipe do Belfort Rocha, o Rafael Dias. Exatamente. Kaiser vai sair o artilheiro do time, o Alan, camisa número 11. E vai entrar o 17 Jefferson na equipe do Belfort Rocha. Então, sai o autor do gol, o Alan com a camisa 11 entrando aí, o Jefferson. E também você viu o Apto, né? Pedindo pro Alan se retirar rapidamente. Tava tentando ganhar o tempo e alguém ainda tava gritando lá. 11, camisa 11! Pra sinalizar. O Jefferson Silva, jogador de 31 anos. Ele que começou na base do Nova Iguaçu. teve passagem pela base do Vasco também. Já passou por Resende, Bangu, Madureira. Mudou bastante, o futebol do Rio de Janeiro tava no Rio Verde de Goiás em 2020. Bola disputada, vai ficando com o Jefferson. Tenta ganhar da marcação, não consegue. Recuperação de bola do Império Serrano, que tem pressa. O tempo passa rápido pro Império Serrano. E devagarzinho, devagarzinho pro Belfort Rocha. Moisés perde a bola. Tomaram dele. Lucas Feitosa recua pro goleiro Léo Flores. Tem o Hudson ali como jogador solitário pra tentar fazer uma pressão. Briga no meio de campo. Fica com a equipe do Império e fica com o Lucas Feitosa. Tem ali o Jefferson na marcação. Consegue o passe, a bola passa. Passa pelo primeiro, não passa pelo Rafael. Faz o giro, encara ali o Eric. Acabou perdendo o controle da bola. É lateral que favorece o Império Serrano. Kevin. Acionando o Yuri. Vem o zagueiro de 24 anos. Manda essa bola na frente pro Caio Ferraz. Tem cruzamento rasteiro. A bola fica viva. Ninguém pra tocar pro gol. E o Werneck dá uma bronca geral na defesa dele. E o cruzamento do Caio Ferraz. Perigosíssimo você rever. Tem um desvio na primeira trave. Ela fica viva. Mas não consegue a finalização. O Mamute. Ela vai pela linha de fundo. Que chance teve o Império Serrano pra empatar esse jogo, hein, Andel? Pois é. A melhor chance do Império Serrano no segundo tempo, né? É ele que não vinha conseguindo cristalizar as jogadas em conclusões. Dessa vez teve a chance, mas a finalização não foi boa. Olha aí. Olha a chance do Jean. Ele bate mascado. Bate prensado em cima da marcação. Ela sai pela linha de fundo. É escanteio. Bom cruzamento do Marcos Felipe. A bola bate na marcação do Lucas Feitosa. É escanteio pro Belfort Rocho. Um gol agora pode praticamente matar o jogo. Complicaria demais a vida do Império Serrano. É o jogo de um ataque poderosíssimo. Doze gols agora na competição pro Belfort Rocho. Contra uma defesa que ainda não havia sido vazada até o gol de pênalti do Allan. Tem escanteio o Belfort Rocho também. Não tem pressa. Tá lá na área o Ina, o Rafael. E agora também tá sendo atendido aqui o Marlon. Recebendo ali o atendimento médico. O Marlon que antigamente usava um cabelo um pouco mais comprido. Agora, adotou no cabelo mais curto. Vai deixando o campo de maca. Vai ser ligado na TV Alerj. No campeonato carioca da Série C. Um pro Belfort Rocho. Zero pro Império Serrano. Agora sim vai ser autorizada a cobrança. Daqui a pouquinho eu quero saber do Rafael Dias o que tá acontecendo com o Marlon. Agora é momento de perigo. Preocupação do goleiro Léo Flores. A bola viaja. Tem um corte estranho ali na primeira trave. É novo escanteio. De novo o Lucas Feitosa foi quem colocou pra fora. Tem mais uma cobrança de escanteio. Você já viu o Hudson lá na área. Também o Rafael, o Iná. Em bola levantada. Jean na cobrança. Na primeira trave. Tentou o Hudson. Conseguiu fazer o corte. A equipe do Império Serrano tenta partir em contra-ataque. Consegue recuperar o Moisés. Já joga essa bola lá na frente. Bota o Jefferson pra correr. Ela fica tranquila pro Léo Flores. O goleiro campeão da Série C em 2019 com o Séris. Tentando agora mais um título hoje. Defendendo as cores do Império Serrano. Tá ele com a bola. Capitão da equipe. Despacha lá na frente. Tenta o toque de cabeça. O Caio Ferraz. O juiz para o jogo. Pega uma falta que favorece a equipe do Império Serrano. Você vendo aí? Olha só. O Richardson posicionando já. A falta você rever agora. O Eloan. Acabou deslocando ali. Chegou nas costas do Richardson. E cometeu a falta. Tá aí o Murilo ajeitando a bola. Mais uma vez. Preocupação do goleiro Werneck. Essa aí já bem mais próxima da área. O nosso kicker Murilo ir para a cobrança. Tem também o Richardson. Ele passa da bola. Deu uma roladinha. Vem Murilo. Perna canhota na bola. Levanta ela na área. Ela vem viajando. Tem o toque de cabeça no canto. Ela fica viva. Não consegue a finalização. Ali o Kevin. Ela vai pela linha de fundo. Mas acho que foi o Caio Ferraz que chegou tentando a finalização. E o Werneck ficou irritadíssimo. Mais uma vez. Com a sua defesa. Você viu o Caio Ferraz. Ele se estica. Não conseguiu chegar. E depois a bronca do Werneck. Deixaram o Caio Ferraz livre ali. Deixaram ele soltinho, soltinho, Rui Guilherme. Pois é. Pena que a bola teve um tempo maior do que a chegada do Caio Ferraz. Ali soltinho na área. Porque foi uma grande chance que o Império teve. Jean empurrado. Falta ou não? O Jean briga pela bola ainda. Já se levantou. Tenta ali no segundo. No terceiro combate. Ela acaba saindo e fica com a equipe do Império. Manual cobrado rapidamente. A direção do Mamute. Não consegue dominar. Ela sai de novo pela linha lateral. Só que agora favorece a equipe do Belfort Roxo. Cobrado rapidamente pelo Eluan. Rafael já chuta essa bola de qualquer jeito lá pra frente. Chega com perigo a equipe do Belfort Roxo. Tem outra passagem do Moisés. Cruzamento rasteiro. Consegue mais um corte. A equipe do Império Serrano é mais um escanteio. Mais uma chance no escanteio. Aí o Léo Flores gritando. Dando bronca também na sua equipe. Os dois goleiros falando bastante. Você curtindo tudo aqui na TV Alerj. Todos os detalhes da Série C. Transmissão especial. Com todos os ângulos pra você. Aí o Jean já ajeitando a bola. O Hudson marcado de pertinho pelo Caio Ferraz. Tem cruzamento na primeira trave. A bola vai ficar livre ainda. Tem a finalização. Explode na marcação. Briga por ela o Eluan. Vai sobrar pro Mamute. Tem a chance agora do contra-ataque. Segura. Espera a ultrapassagem de alguém. Prefiro desacelerar. Tocar um pouquinho mais atrás. Teve já o passe rápido ali. De novo ela chega no Mamute. Olha. Procura alguém. Não encontra opção. E dá a bola de graça pro Hudson. Olha. Agora a chance do contra-ataque pode ser perigosíssimo. Hudson já pede a devolução. Recebeu. Hudson bate pro gol. Gol. Do Belfort Rocho. O Hudson deixa o dele. Matador. Camisa 9. Centro avante. Não pode dar mole. O Mamute deu mole lá no campo de ataque. Entregou a bola pro Belfort Rocho. Contra-ataque em velocidade. Hudson recebeu. Ganhou do zagueiro. Tirou do Leo Flores. E mandou a bola pro fundo do gol. Deixa mais um Hudson. Guarda mais um com a TV Alerj. Bateu no canto. Você revê com a microcâmera dentro do gol. Essa não deu pro Leo Flores. Hudson. 2 pro Belfort Rocho. 0 para o Império Serrano Sorato. É, acho que quando você tem um ataque perigoso de qualidade e você facilita, né, é isso que dá. Um passe errado ali do Mamute pra trás, né, deixou no pé do jogador do Belfort Rocho, que puxou logo esse contra-ataque. E o Hudson é artilheiro, né, é matador, fez um gol, uma finalização de Almanac, na diagonal, finalização diagonal, rasteira, sem chance pro goleiro. E um jogo que tava bem equilibrado agora, pela qualidade ofensiva do Belfort Rocho, aumenta essa vantagem, né. E agora teve troca na equipe do Belfort Rocho e também tem duas na equipe do Império Serrano, Rafael Dias. Exatamente, Kaiser, na equipe do Belfort Rocho entrou o camisa 22. O Breno da Silva, também conhecido pelos companheiros como Dentinho, saiu o número 10 da equipe do Belfort Rocho, o Marcos Felipe. Muito bem. Já já a gente confirma as alterações do Império Serrano. Então, o Dentinho aí em campo pela equipe do Belfort Rocho. Daqui a pouco a gente confirma duas também na equipe do Império Serrano, que vem, agora tem muita pressa. Sobe no alto, o Werneck segura. Assim que você tiver, Rafael, pode me chamar, aí com as substituições da equipe do Império Serrano. O Dentinho, né, como ele disse, né, o Breno Targino, conhecido como Dentinho, que é um jogador aí, que começou na base do Fluminense, lá em Xerém, foi campeão carioca sub-17. E em 2018, né, ele jogou ali junto com a chamada geração de ouro de Xerém, que aí tinha jogadores que provavelmente o torcedor do Fluminense vai conhecer alguns até no time titular hoje em dia, como Gabriel Teixeira, Martinelli, Calegari também, o Marcos Paulo, que já deixou a equipe, Luan Freitas, que tá machucado, enfim. Depois de Xerém, passou pela base também do Soledade, FC do Rio Grande do Sul, mas foi treinado lá pelo Eduardo Oliveira, né, com o sub-17 do Fluminense em 2018, começou lá em Xerém, tá aí em Campo Dentinho. E agora também, tendo atendimento médico aí, o goleiro Werneck. Daqui a pouquinho a gente confirma as substituições da equipe do Império Serrano. Vamos lá confirmar as atelações, Kaiser? Bora! Entrou o camisa número 18 do Império Serrano, o Igor Salles, e saiu o número 5, o Luciano. E também entrou o número 10. Paulinho! Número 10, Paulinho, isso. Número 10, Paulinho. No lugar do 8, Murilo. Muito bem. Obrigado, então, Rafael, saindo aí o Murilo. E também o... O nosso querido... Quem foi o outro que saiu? Perdão, só confirmar aqui. O Murilo e o Luciano. E a entrada do Paulinho, então, e do Igor Salles. O Igor Salles, que é o jogador que já entra, faz a sua estreia, e está amarelado já, porque recebeu um cartão amarelo no banco, né? Igor Salles, então, em campo. Jogador aí de 26 anos, né? Volante, que jogou também no Sérgio em 2020, fez 4 gols em 15 jogos. Ele começou no Bangu em 2015. Daqui a pouco eu vou querer saber aí de vocês dessas substituições, né? As duas equipes mexendo, entrando o dentinho no lado do Belford Rocho, entrando o Igor Salles e também o Paulinho na equipe do Império Serrano. 39 minutos, segundo tempo. Bola vem viajando na área, consegue fazer o corte. A equipe do Belford Rocho insiste ali o Jean, ela fica viva, bate e rebate. Vem a finalização, acabou furando. Tenta de cabeça ali o Yuri, consegue ajeitar, tentava encontrar o Eric. Ela fica ainda, insiste, a equipe do Império Serrano. Paulinho, já deixou de lado de novo, tem cruzamento. Oliveira aparece para fazer o corte. Consegue afastar o perigo e agora tem mais chance de contra-ataque a equipe do Belford Rocho. Passa em disparado o Eluan, Jean carrega a bola, bota lá na frente. Acaba errando o passe, a recuperação é do Império Serrano. Namute. Perde mais uma vez a bola, ela vai ficando com o Rafael. Tiro comprido na frente, vai ficando tranquilo lá para o goleiro Léo Flores. Quero saber de você então, Andel. As substituições entrando o dentinho do lado do Belford Rocho. E no Império Serrano, Paulinho e Igor Salles. Daniel, o futebol tem aquelas sacadas máximas que nunca traem, né? Quem não faz, leva. O Império Serrano teve o jogo na mão para conseguir o empate. Não conseguiu. O Belford Rocho já tinha mexido na equipe com o intuito de recuperar o gás. Acabou conseguindo fazer o segundo gol. E agora, no caso particular do Império, essa alteração do Igor Salles, do jogador que já está amarelado, é quase um sinal de desespero, né? Porque é de tudo ou nada para tentar aí nos minutos finais alguma reação, quem sabe. Chance na bola parada para a equipe do Império Serrano colocar fogo no jogo. Está se preparando ali para a cobrança da falta. Camisa número 7, Richardson. Levanta essa bola na área, ela vem viajando na segunda trava e fica viva. Mas consegue afastar a equipe do Belford Rocho. Chuta para longe de qualquer forma o Rafael. Manda para a lateral, tem arremesso, manual, a equipe do Império Serrano. E vem aquele lateral lá na área, né? Ela vem viajando na direção do Mamute. Ele toca de cabeça na primeira trava e Jean consegue afastar. Hudson já deixa de lado. Tenta acionar o contra-ataque, o passe veio errado. Recuperação do Yuri. Já deixa de lado de novo o Yuri. Tentava acionar por ali, o Eric acabou perdendo. Chance de novo no contra-ataque, vem o Hudson. Em velocidade, acompanha pelo meio o Jefferson. Chega na segunda trava e o Jean segura a bola. Hudson tocou pelo meio, o Marlon bateu. Defendeu o Léo Flores! O Marlon apareceu como elemento surpresa, finalizou o Léo Flores. Bem demais na defesa. Desatento contra-ataque, a equipe do Império Serrano. O passe do Kevin, acionando o Paulinho. Já olha para a área. Tem cruzamento, tem desvio. Ela fica viva. Consegue fazer o corte, a equipe do Belford Rocha. Ela fica com o Eloan e depois a falta cometida pelo Paulinho. O jogo esquenta nos minutos finais no CFZ. Você revê a finalização do Marlon. Perna direita na bola, de frente para o gol. Ele, o goleiro, praticamente. Grande defesa do Léo Flores, hein, Sorato? Defesaça. Um contra-ataque de Almanac, né? Jogada rápida. Passe certeira, assistência certeira. O goleiro foi muito bem. E aí, o contra-ataque tem sido uma das principais armas da equipe do Belford Rocha nesse segundo tempo, Renato. Ô, Kaiser, eu vou ser suspeito para falar que eu já sou fã desse jogador Hudson, número 9. Um jogador que se entrega demais. Autor de um gol semana passada. Autor do gol essa semana. Na carência de camisa 9 que a gente tem no Rio de Janeiro, no Brasil. Esse é um menino para ser olhado com muito cuidado, com muito carinho. Jogador de 25 anos. Jogador forte, finaliza bem. Você viu aí a assistência de primeiro, um bom jogador. Eu sou fã desse garoto. O contra-ataque do Belford Rocha é mortal. Hoje, você não teve o Ala muito bem, você não teve também o camisa 10, o Marcos Felipe muito bem. Mas o Hudson deu conta do recado, cara. É isso. Quem aí também quer fazer parte do Facebook de Hudson, falar com o Renato Azevedo aqui na TV Alerj. Mas, realmente, jogando bem, fazendo dois gols. Dois gols na tela da TV Alerj Hudson. Pois não, Rafael Dias? Só para confirmar o tempo de jogo, a gente teve um probleminha no nosso placar aí na transmissão. 43 minutos e 30 segundos nesse segundo tempo. Daqui a pouquinho sobe a placa dos acréscimos. Muito bem. Então, confirmando. Está perguntando, cadê o placar, cadê o placar? Então, aí o Rafael Dias trazendo a informação. Temos aí 43 e 30. No momento que tenta chegar com perigo a equipe do Império Serrano. Não teve o domínio, ela vai saindo pela linha lateral e sai. Posse de bola para a equipe do Belfor Roxo. Vamos chegando na reta final de jogo. 44 minutos. Reta final. Dois para o Belfor Roxo, zero para o Império Serrano. Outro jogo em andamento. CAC Brasil 1. Atlético Carioca 0. Atlético Carioca não ultrapassa o Império Serrano. Poderia se vencesse o CAC Brasil. Enquanto isso, a equipe do Belfor Roxo vai chegando aos 15 pontos. Os 15 pontos que o Paduano também tem. Vai subindo na tabela da Série C do Campeonato Carioca. Aí de novo, de volta na tela o nosso placar. Enquanto isso, olha só, tem um corte, tem escanteio a equipe do Belfor Roxo. Não quis nem saber de brincadeira o Anderson calado, né? Tinha o Hudson na cola dele e já tocou essa bola para fora. Tá aí a preocupação do goleiro Nel Flores. Vamos até 52. Deu para eu ver alguém gritando lá também. Sete minutos de acréscimo. Comunicação. A moda antiga, né? Entre a equipe de arbitragem. Sete minutos de acréscimo. Então vamos até 52. Tempo tem. Tempo tem, equipe do Império Serrano. Será que vai ter força? Oi, Rui. Não é muito não, cara. Sete minutos já cresce. Pois é, o jogo não parou tanto assim, né? Tivemos ali alguns atendimentos médicos. Sete minutos. Vamos até 52. A recomendação, por exemplo, atendimento médico é de 30 segundos a um minuto que se deve. Deve. Fica a critério do árbitro, né? Substituição é a mesma coisa. 30 segundos, 20 segundos. Eu acho que é um exagero da arbitragem. Dá sete minutos e já cresce. Mas o Império Serrano com isso tem tempo. Mas perde por 2 a 0. Tem que correr e correr muito rápido para chegar no gol. O chute para o alto. Ela vai ficando ali com o goleiro Léo Flores. Segura, espera. Aí o kick da bola também não ajuda. Ela vem de vagarzinho. Ele perde um tempinho ali para não ter que sair da área, não ter que jogar com os pés. Já manda essa bola lá para frente. Tenta dominar o Lucas Feitosa. Ela sai pela linha lateral. Lucas Feitosa olha, procura alguém, não encontra ninguém, ninguém se apresenta. Todo mundo bem marcado. Tem cruzamento agora na área. Afastou estranho o Eloan. Tem o domínio, mas o jogo já está parado. E o árbitro está dando pênalti. Pênalti para o Império Serrano. Olha só para onde esse jogo pode ir. É pênalti para o Império Serrano aos 46 minutos do segundo tempo. Vamos tentar rever, vamos tentar entender. A bola bate no braço do Eloan. É pênalti para o Império Serrano. Sorato, quero saber de você. Pênalti bem marcado. Com certeza. Você vê pela própria reação do Eloan ali que já ficou calado, desanimado ali. Não tem nem o que falar. Pênalti claríssimo. Richardson, jogador de 21 anos, ajeita a bola. Que responsabilidade. Tem sido o homem da bola parada. Tem a chance de diminuir. Tem a chance de fazer o seu segundo gol na competição. Vem Richardson. Werneck posicionado. Autoriza o árbitro. Perna à direita. Richardson bateu. Gol! Do Império Serrano. Richardson diminui. 47 minutos do segundo tempo. Dá tempo, hein? Dá tempo. Cobrança de pênalti muito bem batida. Bateu no ângulo. No ângulo direito do goleiro Werneck, onde o goleiro nenhum chega. Com calma, com frieza. Perna à direita na bola. Bola no fundo do gol. Seis chances para o Werneck. Diminui o Império Serrano. Richardson. Dois para o Belfort Rocho. Um para o Império Serrano. Andeu. Pois é, Daniel. Futebol é um barato por isso, né? Quando tudo já levava a crer que o Belfort já teria levado a vitória e teve para fazer o terceiro gol, surge esse pênalti numa bobeira do zagueiro. E agora a gente vai ter aí os acréscimos com emoções fortíssimas, né? O Império Serrano indo com tudo para tentar buscar o empate. E agora os sete minutos de acréscimos, né? Que o Rui não concordou. Podem fazer a diferença. Vai ter jogo ainda no CFZ. Jefferson tenta passar pela marcação. Carimba. Ela sai a lateral para o Belfort Rocho. Agora vai tentar prender essa bola lá na frente. Vai tentar manter essa bola lá na frente. Pelo que temos prometido pelo Arthur, mais três minutos e meio de jogo. E vamos ver se ele não vai crescer mais um tempinho aí por conta do tempo que o jogo ficou parado no pênalti. Olha o Jean. Matou no peito. Acabou não conseguindo a finalização. Ela sobrou para o Marlon. Bate para fora. Pela linha de fundo é tiro de meta. E aí, cadê a bola? Apareceu a bola ali para o goleiro Léo Flores. Que jogo você tem aqui na TV Alerj grande final de jogo? Bola para o Caio Ferraz. Chega, dá o combate, é derrubado, falta nele. O ali duro na dividida o Jean. Renata Azevedo. O jogo, o arco deu sete minutos, já cresce e o jogo pega fogo no fim. E veio bola aérea do Império Serrano. Pega fogo, viu? Mas acho que é um prêmio. O Império Serrano correu. Tecnicamente não foi brilhante, mas está correndo, está com gás. Belfort Rocha cansou, parou. Tirando o meu... O cara que eu sou fã aí, o Hudson. O restante deu uma parada, deu uma caída. Mas o Império Serrano merece. Vem jogo aí, hein, Kaiser? O Kevin chutou de fora. Teve um desvio. Tem escanteio. Escanteio para o Império Serrano. Ele em busca do empate. Preocupação do Belfort Rocha. O jogo é brigado até o fim. É jogo de seis pontos. Os dois times empatados em pontuação na tabela. Separados pelos critérios de desempate. 50 minutos. Dois minutos para o prometido pelo árbitro. Vem a cobrança do escanteio. Sendo agarrado o Marlon na área. Ela vem viajando. Consegue cortar de cabeça na primeira trava. A equipe do Belfort Rocha é novo escanteio. Novo escanteio para o Império Serrano. Preocupação do goleiro Werneck. Vem mais uma bola na área. Momento de tensão. Momento de adrenalina lá no alto. Ela vem viajando. Olha o toque de cabeça. Ela fica viva. Falta o Belfort Rocha. Ninguém consegue finalizar para o gol. Tenta o domínio. Não consegue o Igor Salles. Agora tem contra-ataque. O Belfort Rocha vem dentinho. Acionando o Jean. Invadiu a área. Olhou para o meio. Tem cruzamento fraco do Jean. O jogo já está parado. Tem impedimento marcado. Já não valia mais nada. O jogo já estava parado. No CFZ. Tem pressa o Império Serrano. 51 minutos. Você vê aí. Olha só a imagem do impedimento do Jean. No passe do dentinho. Aparentemente. O ângulo não é melhor. Mas aparentemente ele estava realmente impedido. Vem jogando a equipe do Império Serrano. Pode ser uma das últimas chances. Bola lá na frente para o Mamute. Ele não consegue o domínio. Depois tem outra tentativa. Os dois ficam no chão. O juiz manda o jogo seguir. E Charlton briga por ela. Ela fica com o Hudson. Ganha no jogo de corpo. Manda do outro lado para o Dentinho. Ele domina. Tem o Marlon chegando na área. Vem o Dentinho. Encara a marcação. Trouxe para dentro. Pode até finalizar. Clareou. Vem o Dentinho. Bela jogada. Devolveu. Vem o Marlon. Dentinho pede a bola. Vem por baixo para fazer o corte. Manda para longe o Anderson calado. Tive a impressão também que ele não quis finalizar. Que ele não quis perder a bola. Quis segurar. No momento que o juiz apita. Está encerrado o jogo. Fim de jogo no CFZ. Vitória do Belfort Rocho. Que não veio sem emoção. Não veio sem adrenalina no fim. Mas o Belfort Rocho vence por 2 a 1. Gol de Allen e de Hudson. Primeiro esse aí. De pênalti. Pênalti bem batido pelo Allen. Goleiro de um lado. Bola do outro. O gol que abriu os caminhos. Na cobrança do Allen. Duas boas cobranças de pênalti. Aqui na TV Alerte. Toda a comemoração do experiente Allen. 36 anos. Depois do contra-ataque. O Mamute perdeu a bola. A tabela foi boa. E aí o Hudson finalizou. E meteu essa bola no fundo do gol. O segundo gol do Belfort Rocho. Parecia ser o gol da tranquilidade. Você vê o Jefferson acionando o Hudson. O Hudson batendo para o gol. E aí aos 46 minutos. Emoção. Emoção no jogo. Porque a gente teve o pênalti. O pênalti. Marcado ali para a equipe do Império Serrano. Enquanto você vai revendo aí a finalização. A boa finalização do Hudson. Mas depois teve o pênalti. O Império Serrano diminuiu. E colocou fogo no jogo. Com a excelente cobrança do Richardson. Diga-se de passagem. Corajosa cobrança do Richardson. Daqui a pouquinho o Rafael Dias. Acionando a gente no gramado. Com o trabalho de reportagens. Enquanto ele não nos chama. Que jogo Sorato no finalzinho hein? É um jogo. Começou muito disputado. Bem equilibrado né. Depois o Belfort Rocha se impôs. Pela qualidade ofensiva que tem na equipe. Conseguiu fazer os dois gols. Colocar dois a zero no placar. E aí o Império Serrano. Foi para aquele tudo ou nada. Aquele abafo. Bola aérea. Bola levantada na área do Belfort Rocha. E forçou bastante o jogo. E conseguiu um pênalti né. E aí já era tarde demais. Não foi possível. Chegar a igualdade. Mas acho que a partida premia. Acho que o time que é. Melhor armado. Acho que. Há de se destacar também. O Diego Brandão. Que tem feito um trabalho muito bom. E isso. E isso. Tem levado a equipe dele. A fazer essa grande campanha. Vamos para o gramado. Rafael Dias. Exatamente. Kaiser. Eu estou aqui com o técnico do time vencedor da partida de hoje. O Diego Brandão. Diego fala para a gente a importância dessa vitória de hoje. Leva o Belfort Rocha a 15 pontos. Cola lá na parte de cima da tabela. Se junta o Paduano também. Que já tinha 15 pontos. Qual a importância dessa vitória. Desse jogo de 6 pontos. Se a gente pode falar assim. Boa tarde a todos. Foi um jogo muito importante. O Léo ainda não tinha tomado gol. A gente conseguiu fazer dois gols dele. Infelizmente tivemos um problema aqui com os enfermeiros. E aí a gente já perdeu 3 pontos na parte de W.O. E essa vitória eu falei com os garotos. A vitória era de 6 pontos. É para não deixar o Império distanciar muito. E os garotos entenderam. Cumpriram tudo da melhor forma possível. E a gente conseguiu sair com essas 3 pontos. Está certo. Obrigado Diego. Eu te agradeço por ter visto. Obrigado. É, está aí o Diego Brandão então. Conversando com o Rafael Dias. A galera lá no fundo está feliz. Encantando. Né? O samba de Bet Carvalho. Inclusive. Daqui a pouquinho o Rafael Dias também chegando com o personagem da equipe derrotada. O Império Serrano. E olha aí a foto né. Tem que registrar esse grande triunfo da equipe do Belfort Rocha. Comemoração. Vamos lá Caio. E não tem hora para acabar Rafael Dias. Estou aqui com um goleiro da equipe do Império Serrano. O Léo Flores. Experiente. O goleiro dessa equipe. Léo você que ainda não tinha sido vazado na competição ainda. O fato de ter saído atrás de placar hoje. Atrapalhou a equipe do Império Serrano na partida de hoje? Boa tarde a todos. Cara. Tipo assim. Sair atrás não é bom nunca né. Mas. A gente lutou. Tentou. A gente já sabia que o time deles tinha um contra-ataque rápido. Mas a gente foi para o tudo ou nada. Acabamos tomando o segundo gol numa bola boba. Se a gente faz o passe. Qualquer coisa que seja. Não é para passar no meio de tudo. Tem a decisão. Afinal. Tem que ter a decisão certa. Não pode se entrar na pilha do jogo. A pressa às vezes é inimiga da perfeição. Está entendendo? Mas não tem nada perdido. Perdemos um jogo. Time difícil. Na casa deles. No ano que eu fui campeão a gente perdeu também para o Campo Grande no começo. E chegou na final quem ganhou foi a gente. Está entendendo? Então. É botar a cabeça no lugar. Trabalhar bastante durante a semana. Para voltar a vencer. Consertar os erros. E não tem jeito irmão. Futebol é bom por causa disso. Daqui a pouco já tem outro jogo. O pau está quebrando de novo. E é levantar a cabeça. Não tem muito tempo para reclamar. Nem martirizar não. É assim mesmo. Perdemos um jogo. Mas a guerra ainda está aí. Muita coisa. A gente precisa classificar. Para depois jogar a semifinal. Para depois subir. Então esse é o objetivo. Está certo. Eu te agradeço pela entrevista. Muito obrigado. Valeu irmão. Com você aí no estúdio. Kaiser. Valeu. Obrigado. Está aí o enfático Léo Flores. Obrigado Rafael Dias. Cabeça erguida. Ander. Essa eu acho que é a mensagem dele ali. Cabeça erguida. Lembrando inclusive. Da campanha do título. Com o Seres em 2019. Dizendo que também perdeu naquela campanha. E falando ali de forma bem enfática. Cabeça erguida e bola para frente. Pois é. O Léo Flores é o jogador mais experiente de atividade no futebol carioca. Em todas as divisões. Então conhece bastante do riscado. E acho que no final acabou prevalecendo o talento. O talento ofensivo do Belfort Rocha que fez a diferença no final. Mas o Império Serrano se empenhou no segundo tempo. Mesmo com dificuldades. E o que ele falou tem toda propriedade. O campeonato está em aberto. Está em disputa. Claro. Que para o Belfort Rocha foi uma grande vitória. Chegou a liderança. Está encostado junto com o Paduano. Mas assim. Tem plena condição de recuperação. E a gente já vê aí os melhores momentos também. Desse segundo tempo. Na tela. Da TV Alerj. E é um confronto Renato. Você já vem falando que você acredita que muito provavelmente uma dessas equipes pelo menos vai subir. É um confronto que a gente tem uma grande chance de ver mais para frente na competição ali nas semifinais. Ou até na final. Por que não? Verdade Kaiser. Você teve um confronto que no início o Império Serrano. Você teve duas partes distintas. O Império Serrano começando mais forte. O Belfort Rocha equilibrando e melhorando. E no final o Império Serrano um pouco melhor. Bom, você vê o Belfort Rocha tem tanta qualidade técnica. A gente vê um disparate de qualidade do meio para frente. Que hoje o Marcos Felipe é apagado. O Alan é apagado. E mesmo assim você teve o Rafael Lucas pela esquerda levando o time para frente. E você tem esse menino Woodson aí que cheira gol. Então assim. Você pega um Belfort Rocha. Que mesmo com duas das grandes peças. Você vê que o Alan é o cara do Belfort Rocha junto com o Marcos Felipe. Os dois não jogaram bem hoje. O Sorato já falou aqui do nosso amigo Marcos Felipe. Com o Camisa 10 sumido. Você vê que mesmo assim os outros dois conseguiram carregar o time. E o Império Serrano tomou um gol. Foi vazado. Não acontecia. Se desestabilizou. Tomou cartão no banco. Perdeu a cabeça. Perdeu a compostura. E vai buscar lá para frente. Também é um bom time. Eu acredito que realmente. Um desses dois aí. A gente vai estar vendo na B2 no final do ano. O Woodson com esse gol chegou a três gols nos últimos três jogos. Três gols na competição. Fez contra o Búzios. Fez na semana passada contra o União Central. No jogo que a gente mostrou aqui na TV Alerj. E fez hoje de novo contra o Império Serrano. Um gol importantíssimo. Porque deu aquela tranquilidade. Tranquilidade momentânea. Porque no final a gente viu também que a equipe do Império Serrano chegou. Fez o gol de pênalti. Mas se não fosse o gol do Woodson. A história provavelmente teria sido outra. Né Sorato? Com certeza. A gente viu aí uma equipe do Império Serrano aguerrida. Uma intensidade alta no início do jogo. Não conseguindo transformar em finalização esse domínio que teve no início da partida. E no decorrer do jogo a equipe do Belfort Rojo foi se assentando no jogo. Foi tendo mais tranquilidade. É uma equipe que quando tem a posse de bola tem as melhores decisões. Tem as melhores escolhas das jogadas. Por isso tem essa vantagem. E muito pela qualidade desses atletas do setor ofensivo. Então é um time que é muito bem treinado pelo Diego. Você vê aí a ideia de jogo. Os princípios de jogo. Do que existe aí no futebol atual. Do que a gente vê em outras divisões acima. Mas é o que o Renato falou. Eu também tenho esse mesmo pensamento. Faço também essa mesma análise. Que a gente vai ver essas duas equipes brigando até o final pelo acesso. E o Padoano junto dessas equipes. Que são para mim as três principais equipes que tem brigado. E vão brigar até o final pelo acesso. E Rui Guilherme. A gente olha aqui agora para a tabela de classificação. A gente vê como é que fica. A equipe do Império Serrano fica nos 12 pontos. Só que é uma equipe que já folgou na competição. Perde a sua primeira partida. A equipe do Belfort Roxo sobe para 15. Mas ainda não folgou. Teve uma derrota inclusive citada pelo Diego Brandão ali na entrevista pós-jogo. Que foi num WO contra a equipe do Independiente na quarta rodada. Estamos na sexta rodada. Foi na quarta rodada. Porque não tinha ali o pessoal necessário na ambulância. Na UTI móvel. E por isso a partida não pôde acontecer. E a derrota aconteceu por WO. Mas de qualquer forma é uma equipe que ainda vai folgar também. Então por exemplo nesse confronto direto. A equipe do Império Serrano ainda pode chegar. O Padoano também ainda folga. O Independiente também. O Independiente também só cinco jogos ainda. Na competição vai fazer o sexto nessa rodada. Então é uma competição que com esse resultado fica ainda mais animada. A gente vai ter aí. Vamos chegando quase já aí na metade. Sexta rodada. Nós estamos aí na primeira metade da competição. Mas é uma competição que daqui pra frente vai pegar fogo. Com certeza. E além do próprio Belfort Roxo e do Império Serrano. As duas equipes que produziram hoje um bom futebol. Eu colocaria também o Padoano. Essas três equipes. Pelo menos foram aquelas que eu já vi. Aqui nas transmissões da TV Alerj. Como equipes que podem alcançar aí o retorno. A ida para a Série B2 do Campeonato Carioca. Uma equipe. Tudo bem. Mas gostei dessas três equipes. Do nível técnico dessas três equipes. A vitória do Belfort Roxo prova que é uma equipe mais bem armada. Tem valores individuais. Um nível um pouco melhor do que o Império Serrano. Mas não vou tirar o mérito do Império Serrano também não. Uma equipe é guerrida. Uma equipe que buscou também o gol. Mas exagerou nas faltas. O que depois fez o Belfort Roxo. Belfort Roxo que soube aproveitar as oportunidades. Principalmente no segundo gol. Na bobeira do Mamute. A jogada começou lá atrás. E o Hudson chegou e marcou o segundo gol. Já a equipe do Império Serrano que não tinha levado gols ainda. Ou gols nesse Campeonato Carioca. Tudo tem a primeira vez. Mas teve o seu mérito também de marcar um golzinho. Um gol de pênalti para não sair com o zero aí no placar. O Kaiser. Muito bem. Está pegando fogo a Série C do Campeonato Carioca aqui na TV Alerj. Na semana que vem, claro. A gente vai ter mais uma transmissão. Fica ligado aí nas nossas redes sociais. Também aqui na programação da TV Alerj. Porque, claro, vamos anunciando as transmissões aqui. À medida que elas forem sendo confirmadas semana a semana. E você, claro, se liga com a gente. Agradecendo demais a sua audiência. Você que esteve conosco em mais uma transmissão. Hoje casa cheia. Hoje talvez um dos grandes jogos aí com esse final emocionante. A gente transmitiu dois times que estão na parte de cima da tabela. E que vão com certeza brigar e brigar até o fim. Para uma vaga entre os quatro classificados para as semifinais. E depois para os dois finalistas. Que também são as duas equipes que sobem para a B2. Que vai ser disputada ainda esse ano. Então, com certeza, vai ter muita briga. Muito confronto. Muito jogo emocionante. Daqui até o fim dessa Série C do Campeonato Carioca. Que você curte com a gente aqui na TV Alerj. Essa transmissão pioneira da Série C do Campeonato Carioca. Na televisão. Você tendo a oportunidade de ver esses jovens também. Às vezes não tão jovens. Léo Flores, 42 anos. Mas esses jogadores que estão aí buscando muitos. Um espaço. Outros times também que vão buscando espaços. Dois times estreantes que a gente viu hoje. No cenário do futebol carioca. Em nome do Renato Azevedo. Do Sorato. Também do Andel. Do Rui Guilherme. Do Rafael Dias. E toda a equipe da TV Alerj. Toda a nossa equipe de produção. A nossa equipe técnica. Que você nem sempre tem oportunidade de ver. Mas que faz um incrível trabalho. Eu sou o Daniel Kaiser. Agradecendo demais a sua audiência. E esperando vocês, claro, aqui na semana que vem. Numa próxima aqui na TV Alerj. Na Série C. Com você. Pela TV. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri.